Seguinte galera, estava assistindo o canal do Furo do Ceará, do Gabriel, parceiraço E fiquei sabendo da notícia que o PDT está mentindo pra gente O PDT não afastou a Tabata Amaral das comissões Coisa que eu defendia Porque já que não vai expulsar Pelo menos temos que retirar ela de todas as comissões que ela participa Como forma de punição Porque realmente expulsar ela ia apenas levar o meu voto pra outro partido E isso eu não gostaria Porém ela tem que ser punida de algum jeito E agora o PDT mente pra gente Falou que ia punir, falou que ia retirar ela das comissões E não retira Eles estão achando que a gente é bolsominion Que fica aplaudindo tudo que o Bolsonaro faz A gente não é não, cara A gente aqui sabe qual é a nossa meta Qual é o nosso objetivo Nosso objetivo é o que? O trabalhismo E uma pessoa que vota contra o trabalhador Não tem que ter perdão E aí vocês vão, deixam ela nas comissões que ela participa Cara O que nós podemos fazer? Vamos lá Fora a nossa indignação Primeiro, não passar pano Mandar o Ciro Gomes tomar no cu Mandar o PDT tomar no cu Todo mundo Falar assim, quer saber uma coisa? Vocês vão ficar pilandrando com a gente? A gente vai pilandrar com vocês Tá ligado? Porque pra mim mudar de voto É facinho Ai, mas você tá falando mal do PDT Você é filiado Caguei, mano Caguei Filiei porque eu acreditava em vocês E se vocês começarem a pilandrar com a gente Se bem, eu saio Tá ligado? Eu saio Pronto, final Eu levo o meu voto Levo o meu canal Levo a minha militância pra outro partido Tá bom É isso que a gente tem que fazer Ameaçar onde dói Vamos levar a nossa militância embora Só isso Ah, você vai pro PT? Não sei, mano PT pilandrou comigo Se eu passar pro PSOL É dois tempinhos Sou fã do Boulos Gosto muito do Freixo Tá ligado? Ciro Gomes, eu já falei Que não é o meu candidato Prioritário Eu acho que ele é o melhor pro Brasil hoje Porém, tá ligado? Pra eu mudar pra outro É dois palitos E aí o bicho vai pegar Então O que nós podemos fazer? Vamos nas páginas do PDT Vamos esculachar Falar, mano A gente quer a Tabatamarau fora das comissões Não queremos a Tabatamarau nas comissões Tem que dar esse recado, velho Pode deixar não É isso aí, galera O recado tá dado Até daqui a pouco Se Deus quiser, estarei de volta É nóis Tchau Tchau